Coloquei hoje, comecei a colocar logo depois do almoço, quando eu voltei, quando eu saí de casa já tava em 70% do vídeo na internet, já deve ter caído, porque o vídeo ficou grande, ficou com uma qualidade melhor, então demorou um pouquinho mais pra cair, se tu já quer a tua casa hoje, já deve ficar lá. Galerinha, olha só, como é uma aula de apoio, e o pessoal tem algumas questões de matemática aí, de dúvida, e a prova de física é amanhã, eu acho que nada mais justo permitir que o colega que não pode vir na aula, né, tenha algumas dúvidas de física retiradas aí. Então, olha só, uma maçã, questão 2 do simulado pra física, uma maçã é arremessada verticalmente para cima a partir do solo, tá ali o solo, tá ali a maçãzinha, arremessada pra cima, com velocidade, então é o V0, 50 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, e utilizando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura máxima atingida pelo corpo. O segredo pra calcular a altura máxima é lembrar que lá na altura máxima, para, a velocidade é 0, é isso, para. Tu poderia tentar usar a equação horária da velocidade, mas tu ia obter o tempo que ela demorou pra chegar lá em cima, e já até teria respondido a letra B. Mas como não tem tempo, chama o Torricelli, pegue a equaçãozinha de Torricelli, copia ela sem medo, velocidade final da bolinha, da maçãzinha, 0, velocidade inicial, 50, quero ver, quero ver se a galera tá atenta, mais, duas vezes, menos 10. E é, por que que é menos 10? Por quê? Se eu disse que pra cima é mais 50, a gravidade que atua pra baixo é menos, é isso aí. Aí pronto, galerinha, 0 vezes 0, 5 vezes 5, 25, com dois zerinhos atrás, menos 20 delta D, passa pro outro lado, mais 20 delta D, tá multiplicando, passou, dividindo, delta D, 2.500 dividido por 20, corta os zerinhos, 250 por 2, 125 metros. Então, essa é a letra A, a equação de Torricelli. A única coisa que eu vou alterar na prova é a velocidade inicial, só. Ah, se chegasse no centro, sim, no centro o corpo flutuaria. Se tivesse um tubo até o centro da Terra, atravessando, tu ia soltar um objeto aqui, por exemplo, se não tivesse ar no tubo, né? O objeto ia acelerando, acelerando até o centro, depois, por passar do centro, ele começa a desacelerar e vai parar nas perfis da Terra lá do outro lado. Ia ficar depois sendo atraído, ia ficar indo e voltando pra toda a eternidade. Uim, 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 legal, né? Mas se tu pudesse ir lá no centro e soltar ele lá no centro, ele flutua. Legal, né, cara? Muito louca essa tua pergunta. Mas, Newton já matava essa história com a história da casca, né? Newton falava o seguinte, ó. Quando o seu corpo tá no interior, pega um ponto no interior da Terra. Toda a casca fora daquele ponto é como se não vai mais exercer a atração, porque a parte da casca do outro lado também atrai. Então, na verdade, só vai ter atração no que tá abaixo de ti. Ou seja, se tu tá no centro da massa, já não tem mais nada abaixo de ti, né? Realmente, naquele momento lá, a força que vai tá agindo, né, na massa que tá no interior da Terra, é o peso do resto da Terra comprimindo, cara, né? Mas o peso, a atração direcional acabou já lá. Ótima observação, galera. Muito legal. Olha lá, letra B, galera. O tempo gasto para o corpo atingir o ponto mais alto da trajetória? V igual a V zero, mais A vezes T. Velocidade final? Velocidade inicial? Velocidade inicial. Aceleração? Menos 10. Menos 10, passa por do lado, mais 10. Tá multiplicando, passa. 50 dividido por 10, 5 segundos. 5 segundos para atingir o ponto mais alto. O tempo que a maçã permanece no ar? 5 segundos para subir? 5 segundos para descer? 10 segundos. 10 segundos a maçã fica no ar. E por último, a velocidade da maçã atingir o solo? Se eu arremessei com 50, Isso, para ficar bem coerente, vamos responder menos e 50 para mostrar que a gente tem consciência que ela vem com o sentido oposto. Resumindo, qual que dá trabalho? A letra A. Eu reportou a hit L, né? As outras são bem mais acessíveis, né? Já emendando aqui. O amigo pediu A2, pediu A3 também. Essa A3 é mais pegadinha. Olha o que diz A3. Estar em queda livre é uma situação muito emocionante, já que o corpo humano é sensível à grande mudança de velocidade em pouco tempo. Sabendo que o corpo em queda livre possui uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, calcule a variação de velocidade sofrida por um corpo que permanece em queda livre por 3,6 segundos. Ele está pedindo a variação de velocidade, forneceu a aceleração e forneceu o tempo, 3,6 segundos. Se eu tivesse fornecido a vocês a fórmula da aceleração, a definição de aceleração lá no começo do ano, ficaria até mais fácil de fazer a conta. Mas eu provocativamente não vou fazer isso, eu vou fornecer a equação horária da... porém, tudo o que esta faz, esta faz porque uma nasceu da outra, né? Então, olha só, já que eu quero delta V, mais, passa para o outro lado, menos, e o que é V menos V zero? Então, delta V, que eu quero descobrir. Ou seja, basta pegar a aceleração e multiplicar pelo... Então, é isso, é só pegar a aceleração da gravidade, 10, e multiplicar pelo tempo que ficou acelerando, 3,6. Por isso que é bem tranquilinha essa, 36. Professor, você não coloca o começo, tipo, aquele legal em cima do... Desconto, né? Se tu só fizer a conta por A vezes T. Não, eu não desconto. Na verdade, é o seguinte, ó. Eu tenho... A minha preocupação, eu estou fazendo a prova última, o mais simples possível, para que o aluno não se sinta injustiçado. Pô, a gente teve muito poucas aulas, não adianta eu ir a fundo e querer avacalhar com o aluno. Então, se o aluno treinou bastante a questão e entendeu que se ele tem a aceleração de um objeto e tem o tempo, basta multiplicar que ele já calculou o delta V, por que eu vou proibir o aluno de usar? Então, ó, pensa bem, eu te dou o A e te dou a variação do tempo. Está dividido, passa, e já pronto, já nasce a resposta que eu perguntei. Não tem como eu reclamar disso. Então, o aluno tem o direito de fazer isso. O Filosofi pode reduzir a parte da equação de Torchelli que anula o tempo? Claro. Pode ser dentro desse. É desse aqui? Da física mesmo ou da matemática? Da física. Então tá, tu pediu também depois a bola chutada, da 8, né? Já que eu fiz a 3, vou fazer a 5. Então, vão saber que mais um aluno está interessado aí nesses detalhes. Vou fazer a 5 pra depois fazer a 8 aí. Então, vamos lá. Questão 5. O que não faltam são histórias de alienígenas, blá, 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 blá. Ele forneceu a tabela do ETzinho passeando. A tabela forneceu o tempo e a velocidade da navezinha. No tempo 0, a velocidade da nave era 12 metros por segundo. No tempo 1, a velocidade da nave era 17. No tempo 2, é 22. no tempo 3, é 27. E assim por diante. Ele pede na letra a aceleração do óvido. Primeiro, é só o aluno perceber que a velocidade cresce 5 a cada segundo. Ele já pode responder 5 metros por segundo ao quadrado. Se o aluno não está inseguro pra fazer isso, ele pode pegar a equação horária da velocidade e substituir os valores. Velocidade final, ele pode pegar a última da tabela, 27. Velocidade inicial, ele pode pegar a primeira da tabela, 12. Aceleração, eu quero descobrir quanto tempo se passou daqui até aqui. 3. Bota 3 no tempo. Mais, passa pro outro lado, 27 menos 12 é igual a 3 vezes A. Dá 15, o 3 está multiplicando, passa. Então, muito verdadeiro ter percebido mentalmente olhando pra tabela. Mas, o aluno pode fazer a pontinha, certo? Só a equação horária da velocidade mais uma vez. Letra B. A equação horária da posição. O que que diz a equação horária da posição? A equação horária da posição é assim, a posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Se ele pediu pra eu montar a equação da posição é porque ele quer que eu encaixe um número na posição inicial, um número na velocidade inicial e um número na aceleração. Porém, eu não tenho a posição inicial, eu só tenho a velocidade inicial e tenho a aceleração que eu acabei de calcular. Então, o aluno, se quiser, pode simplesmente fazer assim, e deixar uma interrogação na posição inicial porque ele não falou. Eu vi que isso gerou um pandemônio na turma, a turma toda era, meu Deus, e não falou a posição inicial. E daí, não gostou da interrogação então fala assim, é zero a posição inicial. Aí tu me avisa, já que não falou o professor, eu decidi, é zero. Errado porque isso é perdido. O aluno, ele é ensinado de que tudo tem que ter uma resposta, a resposta é única e só uma solução. isso, porque um babaca inventou que é bom botar a BCD para te assinalar. Pelo amor de Deus, o que é que uma questão de ABCD ensina para o ser humano? Merda nenhuma. É por isso que eu odeio questão de ABCD e evito isso. Quando faz uma conta erra a conta, assinava certo, ganha um ponto. Porra, a coisa mais burra que já fizeram é questão de ABCD. Aí a gente, a vida inteira, ABCD. ABCD. Aí vem uma questão que é aberta e o cara pode inovar, que ele pode responder assim que está certo. Ele pode responder assim que está certo. Ele pode ainda dizer, já que ele não falou a posição inicial, supondo que o ET saiu da posição tal, a equação horária da posição para o ET fica. todas essas respondem a mesma coisa, mostram que o aluno sabe o que está fazendo e não são iguais. Porque na vida os engenheiros podem fazer cálculos diferentes e o prédio dos dois pode não cair, mesmo não sendo o mesmo prédio. E não quer dizer que não esteja mais certo ou mais errado que o outro, né? Então é isso, galera. E eu pedi a equação da posição. Tu tinha e tu tinha e tu não tinha. Ou tu avisa, como não tem, não vou colocar. Ou tu avisa, olha, supondo que a posição inicial era zero. Supondo que a posição inicial era 666. E aqui? Não é a mesma conta, pô. É a mesma conta, só que um cara saiu do zero por isso que a posição inicial passa zero e o outro saiu lá na frente. Mas não muda nada. Então é isso aí, galerinha. Não fica se estressando. Tu vai saber a aceleração, tu vai saber a velocidade inicial e podes ou fazer uma observação. Como não possui posição inicial, não sabemos o valor. A equação termina assim. Podes deixar uma incógnita aqui dizendo, olha, não sei quem é D0. Pronto. Não sabemos quem é D0, portanto a equação fica assim. Certo? E não ficou mais difícil só por isso. Só não precisamos nos estressar ou achar que só existe uma resposta e que uma questão não pode ser aberta. Aliás, está na moda, hein? A própria UFSC, que nunca cobrou questão aberta na vida dela, nos últimos 3 anos está cobrando questão aberta. então a UFSC vai ter questão aberta. E se tu zerar a questão aberta, tu perde a tua vaga. Não pode zerar na questão aberta. Quando tu pede a equação no horário da posição, é para parar aí ou é para continuar aí? Não tem o que continuar. Eu não sei em que tempo, porque ele não perguntou qual é a posição da nave no tempo tal. Não dá para achar. Não dá para. Se eu pedisse o tempo tal, daria. Mas o que tu vai achar se eu não falei o tempo? Está entendendo? O que tu quer calcular aqui? Não dá nada para calcular. Se eu te falasse eu quero saber a posição no tempo 10, aí tu bota 10 no tempo e continua. O maior erro do aluno é querer somar esses caras aqui, querer continuar essa conta que é impossível ser continuada por eu não ter o tempo. Certo? Então para por aí mesmo. Letra A está aqui. A letra B, olha quantas possibilidades de responder. Letra C, a velocidade no tempo 15. Para calcular a velocidade no tempo 15, eu acho que a maneira mais prática, tu poderia completar essa tabela até o tempo 15, mas tu imagina que somando 5, 5, 5, tu vai perder um tempão na prova. Vale mais tu pegar a equação da velocidade e montar ela. Velocidade inicial, 12. Aceleração, 5. E agora, já que ele falou que ele quer saber a velocidade do tempo 15, tu pega no lugar do tempo e bota 15. Aí fechou. V igual a 12, mais 5 vezes 15, 75. V igual a 87 metros por segundo. Essa é a letra C. E para mim, uma das outras questões que vale a pena na prova é o item D, da questão 5. Em que momento, olha a pergunta dele, em que momento a velocidade do corpo é 36 metros por segundo? Nós já temos a equação da velocidade pronta, está vendo? 12 mais 5 vezes T. Ele perguntou quando que é a velocidade de 36. Onde é que eu vou botar o 36? No V, de velocidade. Obrigado. Mais, passa para lá, 36 menos 12 é igual a 5 vezes T. 24. Está multiplicando, passa. Dividindo, aí eu acho T. T igual, 24 minutos por 5 é verdade, 4.8 segundos. Observem que pela tabela o cara ia perceber que do quinto segundo para o sexto segundo, do quarto segundo para o quinto segundo ia estourar já a velocidade que ele queria. Então, o aluno pela tabela não ia conseguir precisar na resposta dele. Certo? Exatamente. Não que eu não vou dar, né? Eu vou dar bem o certo para quem fizer através da tabela, mas dá para fazer a continha bonitinha. para encerrar o apoio de física que começou a tomar conta do apoio de matemática, eu vou fazer a questão 8 da bola chutada de cima do prédio e vou mostrar como é que tira, como é que se deduz rapidamente, né? O iniciozinho da equação de Tomitieri que o colega pediu. Então, olha lá, questão 8 do simulado de física. Prédio, diz que o prédio tem 80 metros e o sujeito chuta uma bola horizontalmente com 10 metros por segundo de velocidade. O cara faz só duas perguntas. O tempo de queda e o alcance. Galera, não se esqueçam, o tempo de queda depende só do movimento na vertical. Vertical. se eu quero achar o tempo de queda, a equação horária da posição é a melhor opção. O perigo de usar essa equação é que eu não definir adequadamente onde é que é o 0, onde é que é o 80 ou se confundir com as tuas decisões. Pode chamar aqui de 0 ou aqui de 80, tanto faz. se eu chamo aqui de 0 e aqui de 80, eu estou dizendo que a gravidade que atua para baixo é positiva. E aí, então, G fica sendo mais 10 metros por segundo ao quadrado. Se eu inverter, se eu chamar aqui de 80 e lá de 0, a gravidade fica menos. Faz sentido, gente. 0, 1, 2, 80, estou contando positivo para baixo. Gravidade é para baixo, positivo. Se eu faço 0, 1, 2, 80, então para cima é que é positivo, a gravidade que é para baixo ficaria negativo. Como eu estou chamando de 0 e 80, vou dizer que a gravidade é positiva então. Posição final, a borra, quando atinge o chão, 80, mas ela vai para frente também e daí eu estou fazendo o cálculo só na vertical ou estou desprezando o fato dela ir para frente. Nós vimos que o fato dela ir para frente não altera o tempo de queda, por incrível que pareça. Ou seja, a postagem pode ter sido chutada com 10 ou com 1.000 metros por segundo, ela vai bater no chão no mesmo momento. É revoltante isso, mas é fato. Então, a posição inicial, zero, velocidade inicial, é zero, por mais que esteja escrito aqui 10, porque essa velocidade é ouro e a vertical é zero ainda no começo. Vezes T, aceleração, 10 T ao quadrado sobre 2, fica, zerou e zerou, está dividindo, passa, multiplicando, fica 160, está multiplicando, passa, dividindo, corta os zeros, raiz de 16, 4 segundos, ela fica caindo. Quando eu quero calcular o alcance, gente, esquece o movimento vertical, faça o cálculo apenas na horizontal. E por incrível que pareça, é a mesma conta, D igual a D zero, mais V zero T, mais A T ao quadrado sobre 2, porém, a velocidade inicial é 10, posição inicial, o 4 é no tempo, parabéns garota, posição inicial, eu posso dizer que aqui é zero, aí o valor que eu encontrar lá vai ser o alcance do cara, posso chamar de zero, zero, por que que não é 10 agora? porque na horizontal a gravidade não te empurra, então, é isso que é importante. Resumindo, 4 vezes 10 vai ir 40 metros para frente, claro, 10 metros por segundo durante 4 segundos só vai poder dar tempo de avançar 40 metros, é o alcance, certo? Galerinha, eu estou bem em cima do laço, mas assim, só para o amigo não ficar curioso, como é que a gente chegou na equação de Torritier? Nós pegamos a equação horária da posição, mais passou para lá, fica delta D, igual a V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2, peguei a equação da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T, mais passou para lá, menos, tudo bem? O A está multiplicando, passa, peguei esse tempo, V menos V0 sobre A e coloquei tanto aqui quanto aqui, aí continuou o algebrismo. Observe que quando eu isolei numa e substituí na outra, V0, quem é o tempo? V menos V0 sobre A mais A vezes A sobre 2, aliás, tempo ao quadrado, V menos V0 sobre A ao quadrado. Agora é só continuar, somar os semelhantes, que tu vai enxergar negócio do Torritier, tenta continuar a partir da liga doce, certo? Galera, muito obrigado pela paciência e pela atenção, estou torcendo por vocês nas provinhas e até amanhã. Valeu, raça! Aplausos. 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 Aplausos.